Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é pedido do irmão Sandro Lacerda. Ele falou assim, falar sobre Apocalipse 12, que falam que é igreja ou de Maria. Para comentar, porque tem alguns teólogos que defendem que seja Maria, que é em Apocalipse 12. Apocalipse 12 simboliza Maria. Bom, temos que entender de maneira clara que alguns livros na Bíblia não podem ser interpretados literalmente. Você pega as parábolas de Jesus. Se você entender literalmente as parábolas de Jesus, você vai ter um problema. Se você pegar lá Jesus falando assim, eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor, então ele guia de ovelhas, literalmente. Eu sou o caminho, vai entender que Jesus literalmente é o caminho, que ele é um caminho. Entende? Então são maneiras simbólicas, são maneiras figuradas que a gente tem que entender o seu contexto. Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse, independentemente das três linhas de interpretação profética que eu conheço, que é os preteristas, os historicistas e os futuristas. Historicistas, os preteristas são basicamente católicos. Os católicos aplicam a maioria das profecias, ou quase todas as profecias cumpridas, exceto a volta de Jesus, até o ano 200 d.C. Eles colocam mais ou menos isso, em resumo é isso. Os historicistas são basicamente os adventistas do sétimo dia, basicamente os adventistas do sétimo dia, que creem que as profecias se cumpriram de acordo com a história e se colocam alguns dados. E os futuristas, hoje, que é a maioria dos teólogos e tal, que defendem que as profecias do Apocalipse e de Daniel ainda vão se cumprir. Elas vão se cumprir no tempo futuro ainda. Futura. Então, preteristas, historicistas e futuristas. Ambas essas três linhas de raciocínio, ambas essas três linhas de raciocínio, elas interpretam o Apocalipse simbolicamente, salvo quando o contexto exige que seja interpretado literalmente. Mas, no geral, quando você bate o olho em Apocalipse, você tem que entender ele simbolicamente, senão você vai ter problemas. Teve até um presidente que ele proibiu, que ele proibiu o pessoal, um presidente brasileiro que proibiu o pessoal de ir na praia, proibiu o pessoal de ir na praia, porque ele dizia que a besta ia vir do mar. Entende? Falou, não, a besta vai subir do mar. E a besta que vai subir da terra? Entendeu? Então, é complicado. Então, a gente tem que interpretar simbolicamente. E sobre o Apocalipse 12, se a gente interpretar que essa mulher vestida de sol literalmente é Maria, literalmente, literalmente, que ela é Maria, vamos ter certos problemas. Você tem algumas referências que se enquadram em Maria, mas não que seja literalmente Maria. Até as Bíblias católicas que eu conferi, Bíblia de Jerusalém, La Bíblia Dios habla hoy, que eu conferi, eles colocam a mulher como a igreja. Comentários, que a mulher é a igreja, que é a mulher vestida de sol, que ela simboliza a igreja. A Bíblia de Jerusalém, ela coloca aqui uma referência a Maria. Na nota B, por exemplo, aqui, nota B. A cena corresponde a Gênesis 3.15, a mulher da luz na dor, aquele que será homicídio. Ela é tentada por Satanás, que a persegue, bem como a de sua descendência. Ela representa o povo santo nos tempos messiânicos. Portanto, a igreja luta. É possível que João pense também em Maria? É possível. A nova Eva, a filha de Sião, que deu o nascimento ao Messias. Entende? Aqui, na Bíblia de Osablaói, também, ela só interpreta como sendo a mulher, a mulher sendo a igreja. Então, dentro das Bíblias católicas que eu pesquisei, é isso, né? A Tébia não comenta muita coisa, a versão que eu tenho resumida. Então, dentro desse contexto, existe um consenso que a mulher representada aqui, ela representa a igreja. Tanto que em Apocalipse você tem duas igrejas. A mulher de Apocalipse 12 e a mulher de Apocalipse 17. Então, a mulher pura e a mulher vestida de vermelho. Então, literalmente, interpretar que seja Maria, é difícil. É simbólico. Mulher é a igreja. A igreja, o próprio contexto indica. Quem lê Apocalipse 12, vai perceber. Fala de um sinal, fala de uma coroa com duas estrelas, vestida de sol. Quem que se veste de sol? Então, você tem todo esse simbolismo. O interessante é que o foco fala da mulher, mas o dragão, ele se iria contra a mulher, mas ele luta contra o restante da semente. Então, tem todo esse parágrafo, tem tudo isso por trás. Tem tudo isso por trás desse contexto. Então, temos que analisar simbolicamente, contextualmente. Eu não tenho interesse, eu não tinha interesse de fazer, futuramente, alguns estudos sobre profecia aqui no canal, mas eu acredito que vou ter que acabar fazendo mais futuramente. Eu ainda pretendo fazer uma outra série e continuar gravando vídeos. Ok? Mas, mulher de Apocalipse 12, realmente, basicamente, simboliza a igreja. isso, a maioria dos teólogos estão de consenso. Bem, o irmão é Sandro Lacerda, deixa eu só conferir aqui. Irmão Sandro Lacerda, obrigado por essa pergunta, me perdoem a demora, tá? Mas, é basicamente isso aí, tá? Apocalipse 12, a mulher é a igreja, tá? A igreja sendo perseguida como um todo. E você encontra paralelos, sim, com um pouco da história, mas, é basicamente isso. Até o irmão Leandro Ramos, responde para isso aqui, cara, via Facebook, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, beleza, mas lembra de mim, então, um salve aí para o Leandro Ramos, e, até o próximo vídeo, gente, fique com Deus, Deus abençoe seus estudos, tamo junto, hein? Tchau.